RIGAMALOOL 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 Pai! Pai! A gente tem que... Isso é a urina? Eu estava marcando o meu território Meu Deus do céu, pai! Eu vou pegar uns papéis Ooooooooooo Pai, a gente precisa de mais papéis Bota esse papel no chão, seu piolhento Quer biscoito? O quê? Você quer biscoito? Vem cá, vem cá É, eu quero, oh Vem, vem RIGAMALOOL 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 E aí, pateta? O quê? Você já tá ficando um pouquinho velho, não acha, pateta? Ou... qual o problema, pateta? Seu mestre não te clonou Não! Folha, pateta! Eu sou o reboot! Que isso? Oh, santa mãe! Oh, oh, oh Uh, oh, oh Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar dois e cinquenta reais Isso ajuda demais! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!